Vamos mais uma vez, deixei todo mundo já atento, tá, para o segundo sorteio da noite de hoje aqui da nossa caixa premiada. Você que está me acompanhando agora, ligue 32165115, você pode ganhar um Vale Gás, um Vale Feira, ou um Kip Churrasco, ou os três ao mesmo tempo. Já sei que já tem gente na linha. Alô, boa noite, com quem eu falo? Com Zuelena! Com Helena? Zuelena! Dona Zuelena! Dona Zuelena, boa noite para a senhora de que bairro a senhora fala, Dona Zuelena? Eu moro aqui no Cuiá! No Cuiá, um abraço a toda a nossa audiência querida no Cuiá. Dona Zuelena, qual das caixas a senhora escolhe? A caixa 1, a caixa 2, a caixa 3 ou a caixa 4, Dona Zuelena? Número 3! Caixa número 3, tchan, 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 tchan. O que será que a Dona Zuelena ganhou na noite de hoje comigo aqui nessa sexta-feira? Dona Zuelena, olha só que bacana, Dona Zuelena. A senhora já está garantida com a sua feira, já que a senhora ganhou um vale-feira aqui na promoção caixa premiada, Dona Zuelena. Não saia da linha, olha, é uma feira caprichada aqui da TV Correio, tá bom? Fique ligada aí, não desligue o telefone, tá certo, Dona Zuelena? Porque a nossa produção vai pegar os seus dados para a senhora passar aqui e pegar o seu cupom e garantir aí a feira de todo mês de abril aqui na nossa promoção caixa premiada. Obrigado pelo carinho da audiência.